O Caminho Marítimo de Santiago é recuar ao princípio do primeiro milénio dos anos 40 e, através do imaginário da lenda, tentar recriar essa viagem da barca da pedra que terá transportado o apóstolo de São Paulo desde a Palestina até a Campostela. E é uma forma que, a par daquilo que são os itinerários terrestres do Caminho de Santiago, poder trazer, fazer uma ligação entre os caminhos terrestres de interior, alguns mesmo junto à costa também, Ciscais, passa a ser um Porto de Santiago, ao qual se vão juntar mais uns 30, 40. Isto vai fazer com que os territórios também tenham por aí a projeção daquilo que é o seu valor imaterial, que é um capital, eu diria, muito importante para os territórios. A forma como olhamos para o passado, para a nossa memória, para a identidade, e os Caminhos de Santiago são uma parte fundamental da nossa identidade coletiva, onde se liga esse lado espiritual, religioso, mas também um lado de diálogo, de encontro entre culturas, todos aqueles que se encontravam nos caminhos de Santiago, mas recriar, recriar, projetando para o futuro essa identidade, agora com este caminho marítimo para Santiago. Isto tem esse enorme potencial turístico e de cruzamento entre o turismo e a cultura e o património, isso é a chave para o nosso futuro, para o nosso futuro enquanto comunidade. Cascais já é um ponto de passagem num dos caminhos de Santiago por terra, e hoje estreia-se como um dos pontos de passagem no caminho de Santiago por mar. O que nos deixa extremamente orgulhosos é um facto que faz sentido, dada a nossa ligação ao mar, aqui em Cascais, e é muito interessante pensar que a concha, a concha da Vieira, que representa o caminho dos peregrinos, tem todos aqueles veios marcados, e representa o caminho dos peregrinos porque cada veio é um caminho que vai dar a um só sítio, que é Santiago de Compostela. E com este caminho agora inaugurado vai-se cravar um novo veio nessa concha, e é o caminho por mar, é o caminho que faltava, é um caminho de espiritualidade, de renascimento, é um caminho físico também, de superação, porque não vai ser fácil tendo em conta as condições climatéricas, e é com muito orgulho que Cascais faz parte deste novo veio nesta concha tão simbólica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto